É hoje o dia e que seja um grande dia, tá prometendo, tempo aberto, vamos nessa, daqui a pouco bola rolando na tela da EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani, junto comigo o comentarista Caio Ribeiro, vamos juntos. Hoje temos um duelo entre duas grandes equipes, então que seja um grande jogo, Real Madrid contra o Barcelona. Fala Villani, galera que tá nos acompanhando, são duas boas equipes. Eu espero um jogo disputado. Pisa pra trás, vão recomeçar a jogada. Frimpon. Ferguson. Passa pro Salah. Recebe Salah. Olha só o desempate. Gol! Gol! Pra abrir o placar do jogo. Logo no comecinho. Vamos acompanhar o replay. Olha como foi bem na finalização. Bateu colocado e fez um belo gol. Saída de bola do Barcelona. Recomeça o jogo. Barça atrás do placar. Vamos ver como reage. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Tira a Maldini do jeito que dá. Sai o goleiro e fica com a bola. Frimpon. Faltou um pouquinho. Lateral. Mohamed Salah. Rice. Salah. Vai descendo pro gol Salah. Salah se confunde com a bola. Saiu. Vinícius Júnior. E arremesso para o Madrid. Mohamed Salah. Luka Modric. Jeremy Frimpon. CR7. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Vantagem. Continua no lance o Barcelona. Dessa vez não tem jeito. Jogo parado. Falta confirmada. Mohamed Salah. Vinícius Júnior. Sobe a placa. Teremos mais cinco minutos. Toni Kroos. Ih, roupada de bola. Está no ataque. Ela vem manzinha. O goleiro sem dificuldade pega. Está aí. O apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Tudo pronto. O apito da arbitragem. Bola rolando no segundo tempo. O Barcelona vai perdendo por um gol até aqui. Vinícius Júnior. Ferguson. Ferguson. Vinícius Júnior. Cristiano Ronaldo com a bola. Salah é só fazer. Defende e não deixa passar. A bola saiu em escanteio. Real Madrid já tem um gol de vantagem. GOOOOOOOL. Para abrir. Dois gols de vantagem. Festa da mulherada. E olha o replay do lance. Bola cruzada na área buscando alguém. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Mohamed Salah. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Faz a interceptação. Vinícius Júnior. Tio Han. Passe para o Cristiano Ronaldo. GOOOOOOOL. Pega no zagueiro. Mata o goleiro e entra. Ficou muito claro que o desvio foi determinante para essa bola entrar. Não tinha como chegar nela. O jogo está parado. Subiu a placa. Rola a bola e se ela rola, deixa ela rolar novamente. Três gols de vantagem para o Real Madrid. Tem falta a favor do Barcelona. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. A EA Sports ao vivo em forma. Trinta passados. Segundo tempo. GOOOOOOOL. 1, 2, 3, 4. Isso sim é uma goleada. Tinham que ter fechado o espaço logo no início da jogada. Foram deixando. E ele foi avançando até parar dentro do gol. E o placar só aumenta. Que isso? Está 4 a 0. 2, 3, 4. Para não deixar dúvida. Que show em campo, Vilani. Eu destaco principalmente o entrosamento e a objetividade do ataque. Botaram a marcação adversária na roda. E não por acaso estão goleando. O árbitro dá três minutos mais. Salah. Foi para a Maré Garrincha. Apita o árbitro com a vitória do Real Madrid. A equipe ditou o ritmo do jogo. E castigou o time adversário lá na frente. Vitória merecida.